Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos falar sobre atendimento fraterno. A nossa recepção em um centro espírita ou em qualquer outra instituição serve para todos, tanto para quem vai atender como para quem vai ser atendido. Porque o atendimento fraterno consiste em receber fraternalmente as pessoas que buscam o centro espírita ou qualquer outra instituição, dando oportunidade da pessoa que chega ali expor livremente, em caráter sigiloso, é claro, em caráter privativo, suas dificuldades, suas necessidades. Elas chegam ali, na maioria das vezes, com algum problema que precisa ser desabafado com alguém. O atendimento fraterno serve para isso. Então vale lembrar que a finalidade do atendimento fraterno é o de acolher, acolher de forma solidária, dentro dos princípios evangélicos cristãos. E no caso da doutrina espírita, a luz da doutrina espírita, ouvindo, orientando com respeito, com atenção, com humildade, aquela pessoa que procura auxílio na nossa instituição. E os voluntários encarregados dessa tarefa, eles precisam estar conscientes de que a pessoa pode ter procurado o centro espírita por motivos específicos, não é um motivo só. Então quem vai entrevistar, quem vai conversar, quem vai atender fraternalmente, tem que estar ciente disso. Será que ela está ali porque ela deseja integrar as atividades do centro? Ela pode estar ali sem precisar de nada, ela só quer se integrar, ela quer começar a participar daquilo ali, mas ela pode estar com algum problema de cunho espiritual, físico, ou mesmo material. Ou seja, ela pode estar necessitando de assistência, de orientação doutrinária ou de amparo. Ela pode estar ali também porque perdeu um ente querido, por exemplo. Portanto, ela necessita de quê? De consolação, necessita entender um pouco mais esses acontecimentos, necessita de conforto, de equilíbrio. Portanto, os tarefeiros devem procurar reerguer a autoestima e a esperança do assistido, esclarecendo-os de que com o apoio espiritual, somente ele poderá mudar o quadro de sua preocupação através da sua própria posição mental e renovação íntima. Mostrar para a pessoa também que não é milagre estar ali, que ali tem a parte da ajuda espiritual, mas também conta muito com a renovação íntima da própria pessoa. Ela tem que se posicionar, ela tem que estar disposta a querer melhorar também. E após esse acolhimento fraterno, é hora que você identifica o motivo que levaram a pessoa até ali. aquele atendimento. E pode, a partir daí, apresentar algo que o centro, que a instituição possa oferecer. Quais são os recursos que dispõe para atender aquela pessoa ali? Então, na medida do possível, informar. Que existem cursos, por exemplo, em todas as instituições existem, reuniões de evangelização, reuniões para crianças, reuniões para jovens, atendimento social, se tiver, atendimento material, entre todas as coisas que possam ter ali, a gente identifica o que a pessoa está necessitando. Então, a participação e a postura do atendente é de suma importância. Lembrando que ele está ali principalmente para ouvir. Isso é muito interessante. O tarefeiro que faz o atendimento fraterno, ele está ali para ouvir. Então, ele pode ouvir muito, observando e evitar comportamentos, alguns tipos de comportamento. Então, prestar atenção em você, quando você está fazendo uma entrevista, quando você está atendendo alguém, não só na pessoa, principalmente, não interromper a pessoa quando ela está falando. porque se o tarefeiro age dessa maneira, o assistido pode imaginar que o que ele está falando não está tendo importância nenhuma, porque tudo que ele fala é interrompido, nunca deixa ele completar o que ele quer falar. Então, evitar fazer qualquer outra coisa no momento do atendimento, não se dispersar no momento do atendimento. Dá atenção para a pessoa, dê atenção a ela e busque compreender o seu ponto de vista, mesmo que você não concorde, mesmo que o tarefeiro não concorde, ele tem que procurar compreender o ponto de vista da pessoa. Não se preocupe se não tiver todas as respostas. Ninguém tem todas as respostas. Quem tem todas as respostas? Pode se lembrar, muitas vezes também a pessoa está ali querendo compreensão e não respostas. Ela quer falar. Ela não está querendo respostas. Ela está querendo desabafar. Ela está querendo falar. Ela está querendo ser ouvida, que muitas vezes ela não é ouvida, não é só residência, no seu trabalho, com seus amigos. E ali, ela quer ser ouvida. Por isso que ela se dispôs a falar. Outro ponto importante é o de não pensar que sabe mais do que aquilo que a pessoa está expondo. Tem muitos tarefeiros que atendem fraternalmente que acham que ele sabe tudo. E qualquer assunto que o assistido chega ali, ele acha que ele sabe mais do que aquilo. Então, quem tem esse hábito, ele não costuma nem ligar para o que a pessoa está ali dizendo. Quem pensa assim, que acha que sabe mais, ele não liga para aquilo que a pessoa está dizendo. Portanto, não interrompa a pessoa. Pois a solução que está na sua mente, você quando acha que você sabe tudo, no caso do atendente, pode ser prematura a sua resposta. porque você não deixa a pessoa falar. Então, depois que ela falar, é que a gente pode falar alguma coisa se achar necessário. Se o assistido falar algo que você não gostou, controle-se também. Pois, ao contrário, vai parar de ouvir. Se você achar que não gostou, para de ouvir e começa a discordar mentalmente. Só para não discutir, mas começa a discordar mentalmente. Com vontade de dizer aquilo que está pensando. se controla, mas a mente está em outro lugar, então não adianta nada. Você não vai estar prestando atenção no que a pessoa está falando. Então, lembre-se que de quem se dispõe a ouvir, tem que ouvir. Quem se dispõe a ouvir, tem que ouvir. Tem que estar preparado para ouvir. É comum, em alguns casos, o tarefeiro fingir que está ouvindo, mas, na realidade, ele está pensando em outra coisa. Quem age dessa maneira, não se enganem, não. O assistido sabe. Ele percebe. que ele não está tendo a devida atenção. Por fim, meus irmãos, o centro espírita, ou qualquer outra instituição religiosa, ou instituição social, ela deve selecionar pessoas com certa simpatia, pessoas carismáticas para colocar no atendimento fraterno. pois uma primeira impressão poderá ajudar muito o assistido, que geralmente chega no centro espírita, por exemplo, preocupado ou com receio do que poderá encontrar por lá. Ele não sabe direito, principalmente os que chegam, que estão chegando pela primeira vez ali. Portanto, o atendimento fraterno é a porta de entrada de todas as instituições. Precisamos estar preparados para ajudar as pessoas, estar preparados para mostrar a nossa instituição, estar preparados para acalentar corações, para consolar corações, para equilibrar quem chega ali, que é isso que as pessoas estão esperando da instituição onde elas chegam, dispostas a se abrir, a falar alguma coisa. Tudo bem? Então, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.